Para vocês, Jader, Jader, com a música Mil Razões para Chorar. É, vou chorar pra caramba. Vamos lá então. Não sei por que aqui voltei, meu coração ficou mais triste. Eu sabia que não ia te encontrar. Vendo as flores coloridas que enfeitavam nossos sonhos. Mil Razões, agora tenho pra chorar. O nosso amor aqui nascer. O nosso amor aqui nascer. Mas com o tempo se perdeu, como a folha solta no ar. Não, eu não quero recordar. Não, eu não quero recordar. Eu vou fugir desse lugar. Que é tão triste sem você. E pedir pra você voltar. Eu não consigo ter você assim distante. Eu não consigo ter você assim distante. São mil razões para chorar a todo instante. Para enfeitar nossa chegada, toda a natureza em festa. E os pássaros. E os pássaros cantavam pra nós dois. O mesmo banco de pedra, bem arriscado, ainda resta com seu nome e o meu no coração. O nosso amor aqui nascer. O nosso amor aqui nascer. O nosso amor aqui nascer. Eu vou fugir. Eu vou fugir desse lugar. Que é tão triste sem você. E pedir pra você voltar. Eu não consigo ter você assim distante. São mil razões para chorar a todo instante. Eu não consigo ter você assim distante. São mil razões para chorar a todo instante. Eu não consigo ter você assim distante. Eu não consigo ter você assim distante. São mil razões para chorar a todo instante. Já deu, já deu, já deu. Mil razões para chorar. Valeu. E agora eu quero...